Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade em relação ao sistema alternativo. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre essa situação aí do bloqueio, né? Bloqueio. Bom, muitas pessoas já fazendo comentários, aparelhos deixarão de ter suporte, não vai mais ter suporte da marca após esse bloqueio. Infelizmente, eles não vão voltar mais a funcionar. Compre uma outra marca e tal, tal. Então, eu estou vendo muitos comentários desse tipo de pessoas já apavorando outros aí, já tentando colocar coisa na cabeça das pessoas e eu vou já explicar para vocês a real situação e o que vai acontecer. Mas foi bloqueado mesmo? Não terá solução mais para esse aparelho? A marca se posicionou falando isso? A gente vai falar sobre esse assunto agora. Só que antes eu já peço a você que está do outro lado aí me assistindo. Não custa nada para vocês. A inscrição é grátis. Clica no botãozinho se inscrever abaixo. Ative o sininho para receber novos vídeos e o seu like é importante. Se esse vídeo aí lhe ajudou, se foi útil para você, deixa aquele gostei. Clica no gostei maroto aí no oferecimento da loja parceira. Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Está a fim de comprar um aparelho novo? Entra em contato com o setor de vendas da Bahia Eletro. Eles agora têm dois WhatsApp para melhor lhe atender. Só vocês chamarem. Além dos alternativos, a Bahia Eletro também tem uma infinidade aí de aparelhos da nova parabólica do SAT HD Regional. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá. Veja bem. Pessoal, quem os mais velhos do sistema alternativo sabe muito bem como o sistema funciona, como o sistema se comporta, né? Volta e meia tem aí a briga de, como é que se diz aí, de gato e rato, né? Sempre teve isso aí. A operadora vai lá e faz o papel dela. Qual é o papel dela? Fiscalizar é impedir o uso do sistema e tal, tal. Beleza, é isso aí. Tá certo. Ela tá certo. Aí o que que acontece? O que que acontece? O sistema alternativo, eles trabalham em cima disso aí para poder trazer uma solução como sempre tem feito. Ah, tem instabilidade. Aí depois o negócio normaliza, né? E sempre foi assim, sempre foi assim, desde lá dos primórdios, desde o início, tá? Então não tem essa de que a marca tá abandonando, não vai dar suporte para a linha GX Pro. Uma pergunta só, se os antigos, os modelos antigos estão funcionando, por que não um aparelho de entrada de mercado agora? Um aparelho novo da marca não vai ter suporte, não vai ter solução, não vai... Que história é essa? Não existe isso, cara. Não existe isso. A marca, ela tem esses aparelhos aparelhos aí em estoque, mercado, claro que terá uma solução para eles. Agora é assim, é como eu disse, né? Aquela briga de rato e gato que sempre aconteceu, sempre existiu no sistema alternativo. É só a gente aguardar. Os aparelhos, a linha GX Pro, ele não tá todo off. Vocês têm que entender que o SKS não parou hora nenhuma. O sistema de SKS 63 tá funcionando, 58 tá funcionando, 61 tá funcionando, 75 tá funcionando. Então, várias opções. Não fique só amarrado no sistema. Eu sempre falei, pessoal, tem que ter as duas funções, SKS e KS. Nunca ficar dependendo só de um serviço. Já que a marca, ela oferece os dois serviços, é porque justamente ela sabe que uma hora ou outra um dos serviços vai estar com estabilidade. Então, é bom as pessoas ter os dois serviços aí, tá? Então, é isso. Fique tranquilo. Não tem essa não, questão de que a marca não vai dar mais suporte. Eu tô vendo cada tipo de comentários. Então, não se preocupe com pessoas que estão tentando colocar isso na cabeça de vocês, que o sistema alternativo tem dessas coisas. A gente nasceu aqui vendo, presenciando isso aqui, viu como tudo aconteceu e tá acontecendo até hoje. Então, não vejo o porquê desse desespero. É só ter calma que tudo no tempo certo. Semana que vem é amanhã, segunda, né? E aí, acredito que muitas coisas vão acontecer daqui pra lá. Tá bom? Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.